O Bird Box Barcelona da Netflix é um filme de suspense pós-apocalipse, de terror, derivado do sucesso de 2018, que por sua vez foi baseado no livro de 2014, de mesmo nome de Josh Maler. O novo filme segue Sebastian e Ana, uma dupla de pai e filha, tentando sobreviver a um evento catastrófico. O spin-off espanhol também se passa durante o mesmo evento apocalíptico do filme de 2018, estrelado por Sandra Bullock, onde monstros invisíveis forçam as pessoas a tirar as suas próprias vidas. No entanto, pouco é revelado sobre os monstros e suas motivações. E se você está procurando, então, respostas sobre os monstros, e por que eles forçam as pessoas a se matarem em Bird Box Barcelona e também no primeiro filme, eu vou tentar aí neste vídeo aqui dar uma luz a vocês, tentar explicar. Lembrando que o vídeo contém spoilers do filme, então se você ainda não viu, tome cuidado que você vai levar alguns spoilers. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu quero te convidar a se inscrever para não perder aí nenhuma das nossas novidades, porque a gente tenta ir trazendo aí dicas, opiniões de filmes e séries, notícias também sobre o mundo da cultura pop em geral e muito mais. Bora lá, o que são os monstros? Bird Box Barcelona promove algumas das ideias e conceitos de Bird Box de 2018, que nos apresentam os monstros que causaram um apocalipse. É um fato conhecido que as criaturas exercem aí os seus poderes através do contato visual. No entanto, o filme original fornece pouca ou nenhuma explicação sobre a chegada desses monstros, aparentemente que vieram de outro mundo e que estão atormentando a humanidade. Além disso, as criaturas nunca de fato aparecem na tela, dificultando então a dedução da sua verdadeira natureza. O primeiro filme sugere que essas criaturas são seres espirituais e diferentes culturas aí as interpretam de maneira diferente. Como o filme spin-off se passa em Barcelona, ele então nos dá a interpretação de que as criaturas são figuras messiânicas, anjos ou outros espíritos benevolentes que marcam o início do apocalipse bíblico. Só que isso quase certamente não é verdade, apesar do que a gente vê no filme, especialmente porque o clímax desse filme, desse segundo filme, mostra Sebastian que acredita que as criaturas são anjos, quebrando aí a sua ilusão e vendo a natureza enganadora e conivente das criaturas. Como resultado então, o filme termina sem realmente resolver o mistério da existência dos monstros e aí a sua chegada, o que é que aumenta então os elementos de suspense e terror intenso e sombrio desse filme. Não saber como é a ameaça que os personagens enfrentam apenas aumenta a diversão e o conceito como realmente uma verdadeira caixa de pássaros e também faz esse sentido temático, já que ver os monstros pode levar uma pessoa ao suicídio. E aí eu acho legal isso porque pode trazer para o público então várias interpretações também do que é um monstro, fica aí na imaginação da pessoa. Tá, vamos lá. Mas por que as pessoas então se matam depois de ver os monstros? Assim como a aparência e a história das criaturas, a sua influência sobre os humanos também é um elemento ainda meio que inexplicável. Assim como no primeiro filme, Bird Box, os monstros exercem sua força sobre os humanos através de um contato visual. Isso é o que a gente sabe. Qualquer um que entrar em contato visual é levado à loucura e forçado a se matar. O mesmo princípio é verdadeiro para os monstros então em Bird Box Barcelona, pois os dois filmes, vocês sabem que eles se passam no mesmo universo e se desenrola em um período bem semelhante de tempo. Só que nenhum dos dois filmes explica completamente o porquê que as pessoas são compelidas a se matarem após terem contato visual com as criaturas. O novo filme, Bird Box Barcelona, até se aprofunda um pouco mais no efeito dos monstros nos humanos, revelando aí que existem pessoas diferentes que reagem de maneira diferente ao ver as criaturas. Enquanto a maioria das pessoas é compelida a ir a tirar a própria vida, tem outras que ficam loucas ou obcecadas com as criaturas e tentam fazer com que outras pessoas vejam então a sua beleza, digamos assim. Como resultado, os monstros podem ser vistos como então uma metáfora para ideologias ou a própria fé. Vendo como Sebastian, por exemplo, está cego por sua fé e que as criaturas são anjos, a gente pode supor então que os monstros impactam psicologicamente o modo como uma pessoa pensa. Os monstros também forçam os humanos a cumprir as suas ordens sujas por meio de visões e alucinações emocionalmente manipuladoras. No entanto, a maior parte disso leva os humanos então a tirarem as suas próprias vidas, o que sugere que os monstros extraem aí a energia das almas humanas, o que vemos então da perspectiva de Sebastian no filme. A falta de conhecimento sobre as próprias criaturas criou aí diferentes interpretações sobre a sua natureza e o seu propósito, o que é uma ferramenta necessária aí para que o filme explore o tema da fé cega e do amor. Sem amor e sem racionalidade, o mundo mergulharia no caos, levando a histeria e mortes em massa, o que parece então ser o objetivo dos monstros. Em Bird Box e em Bird Box Barcelona, as mortes aí são uma questão de percepção. Para quem está ali fora, para um observador, parece que as pessoas estão tirando as suas próprias vidas, enquanto os monstros podem estar sujeitando-os a visões que os forçam a acreditar que na verdade estão fazendo uma ação nobre, alcançando assim o seu objetivo de reivindicar o maior número possível de vidas humanas. Bem, eu espero que num terceiro filme da franquia a gente possa aí saber mais, um pouco mais, sobre as criaturas ou até mesmo a cura que ficou em aberto aí em Bird Box Barcelona. Mas já foi legal ver nesse filme outras perspectivas em outro local, em Barcelona, foi muito legal. Conta para mim aqui nos comentários então, o que é que você achou do filme, o que é que você acha aí sobre os monstros e tal, o que é que você tem na sua cabeça de como é a forma desses monstros. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e seguir a gente aqui. Até a próxima, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho